Boa noite, está começando Noite dos Importados e no programa de hoje muitas coisas especiais. Por exemplo, você vai conferir a tecnologia e alta performance dos carros importados, tem motos incríveis, muito interessantes, tapetes importados, tapetes orientais belíssimos para deixar a sua casa muito mais sofisticada, comidas gostosas, bebidas de altíssima qualidade. Não se escolha, nem um minutinho porque Noite dos Importados começa já.